Quantos relacionamentos você já viu terminarem mesmo as pessoas se amando? Você já deve ter passado por uma situação parecida com essa. As pessoas estão se relacionando, é uma coisa boa, o casal se entende, o relacionamento dura relativamente bem, mas alguma coisa começa a acontecer que o relacionamento cansa, se desgasta, as pessoas se amam, se amam, mas parece que alguma coisa começa a desconectar, você não sabe o que está errado, se dá bem com a pessoa, transa com a pessoa, convive com a pessoa, tem boas histórias com a pessoa, às vezes você até passou bastante tempo do lado dela, você ama a pessoa, mas tem alguma coisa que começa a acontecer de estranho, de errado, quase como se as coisas não se encaixassem mais, você sente que você precisa gostar mais da pessoa, Ela se tornou uma pessoa ou dura demais, ou amarga demais, ou ela se tornou uma pessoa difícil, você também, de alguma maneira parece que um aciona a pior versão do outro, mas você gosta da pessoa, quer dizer, você ama a pessoa, tem uma diferença entre amar e gostar da pessoa, O amor, eu já falei aqui em vários vídeos no canal, é aquele afeto misturado com admiração, misturado com tesão, tem muitas dimensões, você age, quer beneficiar a pessoa, tem uma vitalidade ali, tem um negócio, uma energia, uma coisa boa no ar, só que gostar é um pouco diferente, gostar tem a ver com afinidade, tem um estilo de vida que encaixa, tem a ver com você ter coisas em comum, imagina um relacionamento longo, onde a gente tem meio que muitas vidas dentro de uma, a gente muda como ser humano, a gente tem hobbies diferentes, ao longo de 20 anos, de 10 anos, de repente você muda de emprego, muda de trabalho, muda de profissão, muita coisa muda, e nessas mudanças, você vai percebendo que a versão nova sua ou da outra pessoa, parece que não se encaixa, ou às vezes isso acontece em função de uma mudança, tem casal que quando casa, parece que altera algo, ativa um estado esquisito, e aquilo desarranja, ou um filho, uma filha, desperta aspectos da outra pessoa, ou uma doença, ou uma mudança de casa, de cidade, de país, de repente surgem aspectos daquela personalidade que você não se dava conta que tinha antes, de repente você começa a perceber que não gosta mais da pessoa, você ama, porque tem a história, tem o carinho, tem um monte de comprometimento, mas você não gosta mais da pessoa, ela parece ou acelerada demais, ou enfadonha demais, e aí você só tá naquele relacionamento, às vezes as personalidades se tornam problemáticas, ou a do outro, ou a sua, ou as dinâmicas começam a ficar difíceis, duras, ou complicadas, alguma coisa de repente vai desgastando, tem um motivo pra terminar? Você para pra pensar, tem um motivo, um clássico, né? Ninguém traiu ninguém, ninguém espancou ninguém, ninguém ferrou com a vida de ninguém, assim, simplesmente você não gosta mais da pessoa. O que fazer nessa hora? Antes de dizer isso, eu queria que você curtisse esse vídeo, se estiver gostando, se estiver sendo útil, depois deixe um comentário e se inscreva no canal. E também conheça a plataforma fredflix.com.br, fredflix.com.br, porque lá você vai ter muitos cursos, muito conteúdo bacana pra você se aprofundar em questões de personalidade e relacionamento amoroso. Se alguém perguntar pra você por que terminou, você vai falar assim, não sei dizer, mas você deixou de amar a pessoa? Não, eu amo a pessoa, como ser humano, mas não naquela dinâmica de casal. Aí a pessoa fala, aí é complicado, mas a pessoa fez alguma coisa de muito errado? Não. E nessa hora você, por não conseguir se explicar, não saber o que dizer lá na firma, você vai tocando aquele relacionamento e ele vai apodrecendo em vida. As pessoas vão se desvitalizando, os problemas vão se reforçando, a convivência vai desgastando e você vai ficando tão asfixiada, tão sem vontade. Às vezes você desenvolve uma ansiedade, um estado depressivo, sei lá, porque você tem tanta coisa implicada naquele relacionamento, você não gosta mais da pessoa. Esse, pra mim, é um bom motivo para um término de relacionamento. Porque um relacionamento, ele não devia acontecer só porque as pessoas se amam. Eu sempre digo isso, um relacionamento amoroso não deveria ser baseado no amor. Nossa, Fred, não deveria ser baseado no amor? Não. O amor é uma parte do relacionamento amoroso, mas ele não é a completude do relacionamento. O que torna o relacionamento completo é a relação. Se a relação é ruim, o amor se desgasta. E ainda que tenha amor, se a relação é ruim, você não consegue mais conviver. Não é bom, não faz sentido. Você começa a detestar a pessoa e você começa a se detestar do lado daquela pessoa. Portanto, amar uma pessoa, você vai continuar amando, você vai querendo bem, você vai continuar desejando melhor para ela, mas gostar, gostar, você não gosta mais. E isso é um bom motivo para terminar. Esses términos são um pouco difíceis porque são aqueles términos dolorosos que você se culpa, se penitencia, demora um tempo, você não sabe explicar para a pessoa, a pessoa não sabe explicar. Ele costuma acontecer em idas e voltas e até que o casal, de repente, aceita que a gente não se gosta mais. A gente se ama, mas a gente não se gosta mais. Queria deixar esse recado para você. Está tudo bem se você desistir de uma relação que, apesar de ter amor, você não gosta mais da pessoa. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Curta, compartilhe, deixe os comentários para a gente continuar aqui conversando e ampliando os temas. Sugira temas, aliás. E como eu disse, se inscreva no canal. E se quiser saber mais conteúdos sobre psicologia, personalidade e relacionamento amoroso, fredflix.com.br. Mais informações ao meu respeito no sobreavida.com.br. Até o próximo vídeo. Beijo. Abraço. Tchau, tchau.